Olha aí, começou a descer água, até desligar a máquina, mas começou, ela não para de rodar, ela não para de cair água, ó, não para de cair, mesmo no nível médio, e tá transbordando ali. Oi gente, eu tô aqui com a minha máquina de lavar, essa daqui é uma Eletrolux, e ela começou a vazar água embaixo, eu entrei em pânico, porque eu não sabia o que fazer, mas eu liguei para um amigo meu que é profissional, e ele, como ele tá atolado de trabalho esses dias aí, não vai ter jeito de vir aqui, ele falou, Elô, faz o seguinte, você que é daquelas que coloca a mão na massa, vai lá, tudo que eu for falando, você vai fazendo. E se for alguma coisa no motor, alguma coisa que você não dá conta, aí sim eu vou aí, tá bom? Então, se tiver acontecendo com você, da máquina tá vazando por baixo, primeiro faça os procedimentos, se não der certo, aí sim chama o profissional, que a gente sabe, né, chamar profissional não é uma coisa baratinha, porque ele sabe o que fazer, a gente não sabe, e é por isso que eles cobram o que tem que cobrar, não é verdade? O Renato pediu para mim tirar essa parte aqui de trás, eu comecei esse trabalho ontem à noite, comecei atirando, só que começou a ficar muito escuro, e como eu queria filmar e mostrar para vocês, porque talvez você esteja passando por isso, aliás, me fala se você estiver passando por isso. Daí eu precisava de uma chavinha dessa que coubesse os parafusos, olha o tamanzinho do parafuso, gente, e essa daqui minha não cabia, eu fui atrás, encontrei essa, mas essa aqui faz não entrar, e o que ele falou foi, você pode tirar com uma chave de fenda, só que a chave de fenda, ela vai dar mais trabalho, mas a gente tem que fazer com o que tem nas mãos mesmo, né, e não pode é desistir, porque se não a gente vai pagar caro, se a gente desistir. Lembrando aqui que antes de fazer todo esse procedimento, primeiro a gente precisa fechar a torneira, e depois fechar a saída da água, isso aqui eu fiz ontem à noite, e claro, desencostar a máquina da parede, eu precisei tirar a água e tirar a roupa, eu deixei ela centrifugar e tirei a roupa aí. Agora só ficou esse parafuso, a gente vai tirar ele aqui, e daí vamos tirar essa parte, que eu nunca fiz isso, então por isso a gente tá um pouco nervosa aqui. E bem, antes de mandar a foto pro Renato, pra saber exatamente o que que tá acontecendo, se a sua tiver acontecendo aí, ó, uma coisa que eu fiz foi estudar, eu fui atrás saber o que que eu poderia fazer, né, dá uma olhada nessa mangueirinha, se ela não tá rachada, se ela não saiu, e aí qualquer coisa você corta aqui e encaixa ela direitinho. Outra coisa que pode acontecer é essa saída de água rachar bem no comecinho aqui, ó, aí vamos ter que trocar ou passar um silicone aqui, mas a minha, pelo visto, eu não sei o que que tá acontecendo. E essa mangueira aqui, ela não é cara, eu comprei uma dessa numa ferragista aqui em Goiânia, muita gente perguntou, Elu, onde você comprou? A gente compra em ferragista ou então em lojas de materiais de construção, pra você que não sabe onde compra, tá bom? Gente, o Renato me mandou várias probabilidades de que pode ser o que que tá acontecendo com essa máquina, que eu vou ter que fazer os testes. Daí, uma coisa que ele falou pra fazer é colocar água na máquina até esse tubinho rosa ir enchendo, até mais ou menos aqui na espuminha. Ele falou pra fazer isso, vai ser mais ou menos, é, até metade, vai ser uns 30% de água, pra ver se isso aqui tá entupido, porque já que não saiu da base, eu vou deixar os áudios no final, pra quem tiver passando por esse problema, pode ser uma coisa, pode ser outra, e eu acho que o áudio dele vai ajudar muita gente. Gente, olha só o que que aconteceu, ela tá aqui no nível médio, mas a água não parou, tá vendo? Tá quase transbordando, e ali ó, onde ele falou que era pra ficar observando a água subir, até a espuminha, não tá subindo água nenhuma. Agora ele pediu pra poder tirar esse caninho daqui, eu tô morrendo de medo, mas ele falou sim que tem que ser aos poucos, ó. Ah, eu observei, ó, sai água aqui, ó, sai bem pouquinho, tá vendo? Bem pouquinho mesmo. Vamos ver o que que ele vai me falar. Então, que era pra eu pegar um ferrinho, eu peguei esse daqui, daqui a desentupir o fogão, e um de chave aqui, sei lá, que é um pouco mais grosso, que eu não sei qual que é que vai caber ali. Agora desentupiu, tá vendo o jeito que fica? Gente, o negócio aqui é o seguinte, eu tenho que pegar essa mangueirinha rosa, e eu preciso só pra ela, pra que possa fazer um barulhinho, até fazer um barulhinho assim, até lá na água. Ele falou assim que quando ela fizer esse barulhinho, imediatamente, eu já aperto a mangueirinha e coloco dentro do buraquinho. Eu posso fazer isso com uma agulha também, só que, uma agulha não, é com uma seringa. Só que a seringa, eu não tenho aqui. Eu vou passar álcool na pontinha aqui, tá? Vou passar álcool aqui, vou passar até com essa buchinha, porque, tipo, eu não tô tendo muito espaço pra ir buscar muito o pano e tal. Então, eu vou passar aqui com a buchinha, passar o álcool, e aí eu sopro e faço todo esse procedimento. Ele falou assim que tem que ser muito rápido. Olha só, fiz o teste aqui agora, e graças a Deus ela voltou a bater, porque senão ela não parava, vocês viram, né? Ela não parava de cair água, e agora ela tá batendo. Ai, que coisa boa, deu certo. Como vocês viram, eu fiz aí até dar certo, gente. O que, se não desse certo, é porque realmente tinha que fazer alguma outra coisa que só o técnico fazia. Mas, olha que beleza, por isso que eu falo, gente. Primeiro a gente tem que tentar, e depois a gente chama uma pessoa profissional. O YouTube tá aí pra poder ajudar várias pessoas aí. Eu vou deixar alguns áudios do Renato aí no final, porque eu acredito que vai ajudar ainda mais pessoas, que pode ser que não seja o mesmo caso que o meu, tá bom? Beijo, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tá bom, vou te explicar por parte. Deixa eu te explicar. Essa pecinha que vai encaixar na mangueira aí, é a mufada de ar, sabe? Que fica na base do tanque aí, sabe? Sobe um pouco de água e sobe, e ela pressiona um ar que assiona o pressostato lá em cima, pra assionar o nível de água, entendeu? O que acontece? Essa mangueirinha rosa não tava solta, né? Que às vezes quando ela tá solta, a água a gente tem que derramar também. Às vezes ela não solta embaixo, mas às vezes ela solta em cima. Mas essa mangueira é o bem provável que eu já troquei ela pra você, sabe? Então essa mangueira é da boa. Quando é a que vem original mesmo nela, que ela resseque, ela encolhe um pouco, que solta muito, sabe? O bem provável que é o seguinte, ela vai ter entupido essa mufada de ar, ou ela vai tá solta em cima, ou o problema vai ser na placa. Coloca a máquina pra entrar água, no nível baixo aí ou médio, por favor. Beleza, então coloca a máquina no nível baixo aí, pra entrar água. Se quiser colocar água com balde também, entendeu? Vou te colocar água com balde na máquina, tá? Até a água cobrir essa mangueira aí, sabe? Essa mufada de ar todinha, sabe? Mais ou menos 30% de água na máquina só, tá bom. Porque assim, depois que você coloca a água, aí vamos verificar se ela não tá entupindo a mufada de ar, sabe? Depois eu quero que você tire a mangueira, essa mangueirinha rosa daí, depois que você coloca a água. É isso mesmo, Lizzo. Quando esse sintoma aparece aí de enchida de transbordar e ela não bater, quando ela não tá batendo, só entra na água, só entra na água. Ou essa mangueirinha de nível solta, ou a mufada de ar entope, ou um defeito lá no pré-sostato, né? Ou um defeito na placa, sabe? Mas um desses quatro geralmente, sabe? Tá, corta e enfoca gato, entendeu? Ou pega uma fenda e vai cutucando ele pra cima, que ele sobe pra cima. Mas não puxa pra horizontal, tá bom? Puxa a mangueira no sentido bico, pra cima, pra vertical. Porque se quebrar o biquinho, aí dá trabalho pra depois, pra colar ele aí, sabe? Pra tirar só a mangueira, tá bom? Qualquer coisa, você pega uma fenda e vai colocando debaixo dela assim, empurrando ela pra cima, sabe? Pra cima, tá bom? Não puxa ela pro seu lado, pra horizontal, entendeu? Porque senão você quebra o bico, tá bom? Tem que ser pra cima.